Oi, eu sou a Roberta Araújo, eu tenho 41 anos, sou mulher, sou negra, sou mãe solo. Cheguei na MUNAM para participar do projeto Jovens Construindo o Futuro. Após esse projeto, eu fui convidada a ser lucista, onde eu passei um tempo na rádio, um projeto social, numa faculdade. Eu fui convidada a trabalhar na equipe, me descobri nessa área de recursos humanos, na administração. Hoje, eu sou presidente da instituição. Essa instituição que trabalha há 36 anos, lutando contra o enfrentamento à violência doméstica, buscando a igualdade social, os direitos humanos e a cultura popular. A instituição tem um trabalho muito bonito com os crianças e adolescentes, onde busca resgatar essas crianças que estão em risco e vulnerabilidade social. Trabalhamos também com mulheres, temos um projeto, mas estamos na cidadania, onde buscamos levantar a autoestima da mulher, onde capacitamos, oferecemos cursos para que elas sejam protagonistas da sua vida e que possam buscar sua independência financeira, tornando elas empreendedoras. Essa doação vai nos ajudar muito, porque queremos o quê? Fortalecer a nossa estrutura, fazer a aquisição de um ar-condicionado, notebook, impressora, para a nossa sala de informática, e fazer a aquisição de um freezer para poder armazenar e conservar a alimentação, que é a merenda que nós servimos para os instrumentos, para os nossos grupos culturais. Uma batalha dessa cultura que é tão machista. Estamos com fé e esperança para que possamos conseguir, de fato, essa doação, para que possa nos ajudar a transformar vidas e construir também novas oportunidades para as nossas mulheres e crianças atendidas.